Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todos bem. Aqui é a Lucimar do canal Aprendiz. Hoje eu trouxe uma receita bem legal para vocês, maravilhosa, de um suco verde. Eu falo suco verde porque tem mais verde do que outra cor, né? Que vai ser o abacaxi que a gente vai incluir no meio. Para você aí que gosta de fazer dieta, alimentação saudável, tomar um suco assim, ajuda também você a substituir o café da manhã, se você preferir assim, né? Não fica comendo muita coisa com trigo, faz esse suco aqui que aí você vai usar as fibras também, então vai te dar aí uma saciedade, né? Você não vai sentir fome logo. Então vou usar aqui dois talinhos de salsinha, vou usar dois galinhas com os talinhos, vou colocar... Então a receita é assim, é salsinha, hortelã, vamos acrescentar a hortelã. Gente, a hortelã é ótima para o intestino, melhora o funcionamento do intestino, é anti-inflamatório, ela tem propriedades que vai aliviar ali quem tem irritação no intestino, é ótima para colocar aí no seu suco, nas suas receitas de sucos. Então vamos usar hortelã, a salsinha, um pedacinho de gengibre. Gengibre, gente, também é muito bom, porque ele ajuda a controlar o diabetes. Para quem tem diabetes, vamos usar o abacaxi e folhas de couve. Aqui eu tenho quatro folhinhas, porque são pequenas, então hoje nossa receitinha vai ser assim, cinco em um. A nossa receita de hoje são cinco ingredientes em um suco só. Então vamos rasgar a couve e colocar... Eu estou usando aqui uns 800 ml de água, porque eu vou dividir o suco com uma outra pessoa. Então vamos usar aqui quatro pontinhas, três pontinhas de hortelã, só que eu vou tirar a folha. Vou colocar só a folha, porque esse suco aqui a gente não vai coar. Então vamos tirar esse talo do hortelã e vamos colocar somente as folhinhas. E essas pontinhas do hortelã, pode plantar novamente, que ela vai brotar. Essas talinhas. A salsinha eu vou deixar com talinha. Vamos colocar um pedacinho assim de gengibre e vou picar o abacaxi. O abacaxi, gente, como eu estou fazendo aqui mais de um copo de suco, eu estou usando uma rodela bem grossa assim, eu não pesei. Vou tirar essas pontinhas aqui, porque o abacaxi a gente também não vai coar. Então a gente vai fazer um suco assim bem cheio de fibras. Eu vou deixar, gente, os benefícios que cada planta dessa aqui, cada ingrediente contém, vou deixar na descrição do vídeo. E depois vocês podem ir lá e dar uma pesquisadinha lá para vocês verem quantos benefícios tem aqui nesses ingredientes. Então, coloquei todos os ingredientes aqui, vou tampar o liquidificador e vou deixar triturar bem. Triturar assim bastante, até ficar bem trituradinho as fibras das folhinhas e o abacaxi e o gengibre. Então aqui já está pronto o nosso suco. Esse suco não vai açúcar, não é doce, porque ele é um suco bem legal assim para quem quer fazer dieta, alimentação saudável. Então ele não vai açúcar, porque o abacaxi já tem açúcar. Gente, olha que maravilha de suco. É um suco bem nutritivo, tem muitos benefícios aqui nesse suco. Então vale a pena fazer esse suco para tomar. O legal é você fazer ali para tomar todos os dias de manhã, substituir aí alguns alimentos do café da manhã, como trigo, né? Você que quer sair fora um pouco do trigo, faz esse suco aqui e toma de manhã, de tarde. Pode tomar ele que vai ser muito bom. Então, gente, se você gostou aí do vídeo, curte e compartilha com os amigos para ajudar a compartilhar essa receita que é muito maravilhosa, muito nutritiva, cheia de benefícios. Então é isso, pessoal. Nossa receitinha de hoje, suco verde 5 em 1. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri